Salve, salve rapaziada. Começando mais um vídeo pro canal. Se você for novo aqui, já deixa seu like aí, se inscreve. Pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia lá no nosso Instagram, dizendo o minuto que acontece. Fechada, susto e enquadro. Valeu rapaziada, tamo junto. Aviso. O vídeo a seguir é de cunho educativo e foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito. Não incentivamos as ações contidas nesta compilação. Respeite as leis de trânsito. Também não tem. Ó, ó. Olha a vagabundagem. Ó, ó. Também tem dinheiro, ó. Ó, ó. Ah, não. Não, 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 não. O policial. Ele tá pedindo dinheiro. Ele tá pedindo dinheiro. Eita, o senhor. Eita, eu acho que deu ruim, hein? Apertar o meu freio que os caras tá vindo. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Uh, ó. Eita, rapaz Oh, os policias já parou Eles voltaram? Eles voltaram a rua pra pegar os caras de frente É porque eles sabiam que ia pra lá Ah, entendeu Um peão de jet ski, tá ligado? Cigarro Cadê? Cigarro Ei, tem cigarro aí? Pô, cara, que susto pra você Tem cigarro aí? Como assim o pulo? O que aconteceu? O que aconteceu? Ave Maria, vem cá, vem cá, vem cá Cheguei, cheguei Vem cá, vem cá, vem cá Eu sou terapeuta, cheguei Daqui o pescoço aqui, vem cá Vem cá, vem cá, aqui Fica aí, hein Vai estralar, tá? Calma aí, calma aí Ficou bom agora? Aí, ficou, né? Não ficou? Você viu agora? Não ficou da hora? Eu sou médico, caralho Falou, parceiro, tá vendo? Viu aí? Eu sou terapeuta, caralho Você viu? Toma um sucão nas costas, vagabundo Bati de verdade Eu queria bater já mesmo? Viu aí Dragă pe out Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Segura, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, Eduardo? E aí, Eduardo? E aí, Eduardo? E aí, Eduardo? É melhor ir pra igreja ou ir pra uma pedra? Os dois, uma pedra e ir pra igreja. Sabe por quê? Cada um faz o que quiser. Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Ну? Ну, вот, давай. Преодоливай. Ну, que? Espere, Espere, Espere. Tula... Cê, jacuai a... Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Aduro... Tula... Euf... Tu não desculpa? Cê... E carai, fodeu Nem fudendo que eu vou parar Ai carai, tem outra polícia ali Vamos dar perdido Carai, oh Vamos na maciota aqui Ih carai, olha a polícia ali Vamos escondidinhas Oi? Não, está ali escondido Vamos esconder aqui nessa fiorina Porque aquela ali foi a que estava parada ali no semáforo na hora que eu passei no vermelho Na frente deles ainda Opa, tem um busão para ajudar, ufa Aqui rapaziada, tem que olhar Para ver se não tem polícia depois do pedágio, você ligou? Porque as vezes a federal faz brites bem aqui no pedágio Ai, moto para a fila Sem polícia, sem polícia Suave, suave Está suave, está suave Tem nada, tem nada Eu não gosto de ser Ah, o braço para fora Mano, se eu tivesse sem placa, esse cara ia tomar um tapão Você sabe que você está errado, né? Eu não posso bater porque eu estou com a placa do Thiago Mas se o Thiago tampasse, eu bati Quer tampar a placa, vai me bater nele? Eu bato Você tampa? Então tampa que eu vou bater nele Ó, eu vou bater no CT Que ele está com a mão para fora O Thiago vai tampar a placa Você vai e sai doido Tá louco? Vou bater nele Você tampa a placa que eu vou pegar Você consegue tampar o número, né? Agora ele vai apanhar e vai ficar esperto Ele está fazendo uma impressão de tanto Você está fazendo uma placa, Thiago Bate para dentro, cara Segura a placa, Thiago Segura a placa Vamos lá, ela apanhou Ó De bobeira? Hã? Você está de bobeira Seu tu? É Tá de bobeira Pra nós sair, viado Oxe, eu gostei de chegar Pra nós sair, tem Vamos dois Oxe, é louco Vamos Ué, vai com isso aí, ó Não, eu quero ver Não É louco Eu gostei de chegar Eu levo você quando você quiser Oxe, sai fora Vamos sair? Não, sai fora No Olha as ideia Do lado, é Oxe Aparece Pega a miraça Ei, corra não Eu gostei Deu errado Oxe E aí o mas de uma festa agora isso oi 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 a peste e oi 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 a perícia o organization om oi oi E se você chegou até o final do vídeo, considere deixar um like e se inscrever no canal. Até o próximo.